Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma coisa diferente hoje, uma coisa super exótica Eu nunca comi, nunca fiz, é isso que o Angelo José falou, eu nunca comi, eu nunca fiz Só que aí quando a gente pega no açougue, eles falam que tem que dar uma escaldada antes Eles dão meio que uma estricada, tá? Então eu vou ensinar pra vocês, vou fazer a primeira vez Vamos experimentar e vamos dar nossa nota pra comida, tá? Então o que a gente vai fazer, Angelo? Testículos de boi Testículos de boi, então hoje a gente vai fazer testículos de boi e vamos falar pra vocês se é saboroso ou não Super exótico, gente, então vem comigo Então vamos passar o ingrediente Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like agora, tá gente? Mas a gente vai precisar de pouquíssima coisa, tá? Eu vou usar dois testículos de boi, cheiro verde a gosto, uma cebola, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e um limão Então vamos lá preparar Então tá pessoal, vai levantar a fervura, né? Eu vou desligar e aí eu vou tirar toda aquela pele que tem em volta, tá? Então vem comigo Então vamos lá pessoal, eu dei uma lavada lá na torneira, tá? Tirei todo aquele excesso de... Ah, não sei explicar o que é que fica em cima quando você escalda Você sabe explicar, Angelo, José? Também não sei Ah, tirei aquele excesso de coisinhas que fica lá Que tá... Acho que vocês viram na imagem Aí agora eu vou cortar aqui, ó Eu vou usar essa faca que eu gosto mais dela, ó E aí eu vou tirar toda essa pele aqui, ó Vou tentar tirar, né? Aí eu vou tirar ela É, tá mais fácil pra tirar, né? Aí gente, vocês vão tirar toda essa pele, ó Todo esse excesso aqui de pele Que a gente não vai comer isso, tá? Ó Tá vendo como tá fácil de tirar? Eu tô achando O que que você acha, Angelo, José? Ah, você tá puxando, tá saindo já Tá saindo, tá... É bem fácil tirar, gente Eu achei que ia ser mais difícil Mas é bem facinho Então eu vou tirar tudo aqui Dá pra eu terminar de tirar, gente Aí eu vou... É... Cortar ele em rodelas Pra poder fazer Ó, gente Tá limpinho, ó Tirei toda aquela pele Aí eu vou cortar Elas assim Vou tentar cortar a rodela Mas ela tá bem molinha Então eu acho que não vai ficar bem rodelas Mas eu vou cortar tudo elas aqui E aí eu vou levar pro fogo Ah, eu esqueci de falar pra vocês Que eu vou usar óleo de cozinha, tá? Eu não tenho banho em casa Mas quem tiver banho em casa Pode usar banho É, o que vocês achar melhor Azeite, tá? Hoje eu vou usar o óleo de cozinha mesmo, tá? E aí eu vou cortar tudo aqui O Angelo disse pra mim Que tá ansioso pra comer Adoro estar ansiosa Pra ver ele comendo isso aqui Vamos ver como que vai ficar Aí eu vou colocar sal, gente Colocar sal a gosto, tá? Quem quiser mais, coloca mais Quem quiser menos, põe menos Vai do paladar em cada um E também se não tem nenhuma restrição médica Contra sal, né? E aí eu vou espremer Um limão aqui, ó Vou espremer só metade Porque não precisa de muito não, tá? E aí eu já vou colocar na panela Pimenta do reino a gosto Pra quem quiser colocar Quem não quiser, não pode Com pimenta do reino Não precisa pôr Aí mistura tudo O salzinho, o limão E aí vamos colocar na panela agora Então eu vou colocar óleo, tá, gente? Aqui, ó Na panela Vou deixar esquentar um pouquinho E aí eu vou colocando Então vamos colocando aqui, ó Na panela Opa Então vamos fritar, né? Vamos colocar mais pouco E vamos dar uma fritadinha Então tá fritando aqui, pessoal Tá dando uma escaldadinha também Aí eu vou colocar um pouco De cheiro verde Ó Cheiro verde também é a gosto, tá? Quem gosta, coloca Quem não gosta, não precisa pôr E vamos deixar aqui Mais um pouco no fogo Eu vou falar quanto tempo Que eu deixei, tá? Gente, eu vou colocar cebola também, ó Quem quiser colocar alho Pode pôr Mas eu optei por não pôr alho E aí eu só vou pôr o cheiro verde, né? A cebola E o sal O limão que eu coloquei E eu coloquei a pimenta do reino Aí eu vou deixar mais um pouco aqui no fogo Vou misturar a cebola E vamos ver como que vai ficar Gente, ó Eu deixei a cebola dar uma douradinha, né? Dar uma fritadinha E aí ficou uns 20 minutos no fogo Mais ou menos Aí eu vou tirar agora E aí vamos experimentar Saborear Tá animado, Ângelo José? Não Há pedidos, né? Vamos fazer o Ângelo José Comer o testículo de boi Pra ver qual que é a reação dele Ele vai comer primeiro que eu, tá, gente? Então vamos ver o que ele acha Obrigado, Dóris E sempre a escura, tá? Acho que tem sabor do quê? Lembra o quê? Eu vou comer também, gente Vou experimentar Hum É gostoso, hein? Não é ruim, é gostoso É bom, gente? Muito bom É macio É saboroso Quem quiser comprar Achar na cidade Compra, que é bom Eu acho que tem um sabor Meio de fígado Sei lá E agora, hein? O que você acha? Não tô lembrado de nenhum sabor Igual Tá de novo Gostou, né? Sabe o quê que lembra? Moela Moela de galinha, gente É saboroso Façam Façam que vocês não vão se arrepender, tá? Só vai ser difícil de achar É Quase não achei Foi o Fernando que conseguiu pra mim Lá do São Judas A Marisa Falou assim Que o rapaz veio Do frigorífico E trouxe pra mim Então, assim, é meio difícil de achar em pedergueiras E outras cidades Eu acho que Que acha mais fácil, tá, gente? É Mas eu não sei nem o valor Porque eles me deram Então, nem sei falar pra vocês Informar quanto que é pra fazer Mas ficou uma delícia Concordo Então é isso, gente Se inscreva no canal Deixe os comentários Falem pra mim O que vocês querem Que eu faço pra comer E muito obrigada Quem ficou até agora E uma ótima semana E beijo no coração de vocês E beijo no coração de vocês